Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo, uma oportunidade, queremos pedir você para se inscrever no canal, dar um joinha para ajudar aí no canal. E eu quero agradecer a todos os inscritos aí, que tem participado, tem interagido com a gente, tá ok? Agradeço a todos vocês. Mas vamos lá. Então vamos com essas linhas aqui, 200, vamos deixar ela aberta, olhando aqui, tem uma trilha rompida, aí chegou aqui com essa trilha rompida, eu até comecei a tirar um aqui, mas eu resolvi fazer um vídeo, porque antes de mexer nela, então eu vou tirar todas as matérias, já vi que já foi trocado, tá vendo? Aí eu vou tirar ele aqui, tô vendo essa trilha, mas não é só trocar elas, porque essa trilha aqui que eu tô vendo, ela bate aqui no resistor, esses resistores aqui, tá vendo? Maiores, ó, aqui, ó, tá vendo? Esses resistores maiores, ó, lá, ó, esse aqui. Então tem três, tem esse, tem outro, tem outro lá de cá, tem outro lá de cá. Então, por sinal, então o que eu tenho que olhar? Eu tenho que trocar, as RGBT, mesmo que não tivesse essa trilha rompida aqui, né, mesmo que não tivesse, você tem que olhar os resistores, os componentes que trabalham com elas, né? Então eu vou abrir ela aqui e vou dar uma olhada pra ver o que que está acontecendo. Eu vou tirar os RGBT que eu tava tirando aqui, mas resolvi fazer um vídeo, mas vou acabar de tirar eles e nós vamos ver o que que está acontecendo também nos resistores e os componentes que trabalham de pendurado nesse RGBT, tá ok? Agora é o momento, eu vou desmontar e depois eu venho com o resultado. Aqui, ó, pra vocês verem, tira aí, o RGBT, tá vendo, ó? Aqui tá estourado, ó, estourado. Os resistor que eu falo pra vocês, aqui, tá vendo, ó, eles estão todos alterados, então não adianta, às vezes, você trocar eles, tá tudo descascando, tá vendo? Estão todos alterados, eu me tiro isso aqui. Então não adianta você só trocar os RGBT quando você encontra o RGBT. Não é só nesse caso que estourou, não. Quando você encontra em curto. Não só, tá bem, eles deram problema, como também... Aqui, ó. Pra você ver, tem dois resistores aqui, um lá de cá, um lá de cá, estão com a carbonizada, tá vendo a trilha aqui, ó? A trilha detonou. Olha aqui, você vê, até debaixo aqui do relé, tá vendo? Ó. Ó, até debaixo do relé, você sentiu o paco, tá vendo, ó? Pega pra cá do foco aqui. Pegar o foco. Né? Aí, pra você ver, então, assim, ó, carbonizou tudo. Ó. As trilhas, tá vendo, ó? Então, quer dizer, atingiu até a plaquinha aqui, o selador. Então, nós temos que jogar a plaquinha, tem que trocar, tem que olhar esses capacitores, que eu sempre tenho falado com vocês. Os resistores, os diodos, toda dessa fonte aqui, ó. Vai ter que ser olhado. Não é só chegar e trocar LGBT, refazer trilha, né? Olhar os resistores, se eles foram alterados. Não é porque ele tá com a aparência bonita. Às vezes, você olha assim, tá sujo, você limpa, e fala, ah, não. Tá normal, mas não. Ele pode tá alterado. E se você colocar outros LGBT, vai estourar, vai dar problema. Esses resistores, esses capacitores que estão aqui, ó. Quantos resistores carbonizados. Todos eles, mesmo que tiver bom, você tem que trocar. Porque o multímetro, ele tem uma tensão de 3 volts, né? E às vezes, quando você mede no multímetro, ele vai dar normal. Mas quando entra uma tensão ali mais elevada, uma corrente elevada, ele vai abrir o bico. E você não sabe por que que abriu, novamente, os monopéritos. Então, é bom você trocar todos os componentes dessa região, né? E seguir as trilhas e ver onde que vai, de repente, pra você fazer essa substituição. Então, esse vídeo aqui, vai ser um vídeo mais demorado. Eu vou ter que ressoldar essas trilhas, eu vou ter que medir. Então, eu deixo esse vídeo só pra explicar pra vocês mesmo, como explicativo, né? Você tá vendo aqui um monte de resistores, né? Ó. Resistores, você tem que ver todos eles que estão alterados. Se tiver um alterado, vai danificar LGBT novamente. Aí, você vai gastar dinheiro, tá? É um trabalho mais cuidadoso, mais beneficioso, que você tem que ter, prestar mais atenção, tá ok? Tem que ter mais carinho com o serviço assim. Porque às vezes, você pega um serviço mais fácil, tudo bem. Mas, quando é assim, você tem que trabalhar com mais dedicação. Eu fiz esse vídeo pra vocês, só pra mostrar isso pra vocês mesmos. E agradeço a todos vocês. Obrigado.